Nós estamos aqui no metro, que é o supermercado, né? Eu vou continuar mostrando algumas coisas aqui. Aqui a gente encontra sabão em pó comum. Esse aqui tá na promoção, são quase mais de 3 quilos por 8,49. Essa marca aqui é uma das mais conhecidas aqui, mas tem outras também. Mas também a gente encontra outros tipos de sabão pra lavar roupa. São em cápsulas, olha. Assim. E líquido, que é bem melhor, porque a gente pode lavar roupa sem deixar aquele resíduo do sabão em pó. Tem várias marcas. E essa marca aqui, que ela parece mais cara, olha, mesmo pequenininha, Essa daqui tem, quanto tem? Acho que um litro. Tem maiores dela. Mas agora tem uma marca mais popular, olha. Do que a gente conhece. Que é 3,99 aqui. Mas em outros lugares, pode ser ainda mais em conta e tem promoção também. Quando a gente tá passando aqui, perto das toalhas, as toalhas de papel, que aqui o pessoal usa muito pra limpeza. Porque como nas casas não tem ralo, não tem tanque, então usa-se muito material descartável. Ah, e eu vou mostrar uma coisa legal pra limpeza. Então, a gente vai voltar aqui um pouquinho aos produtos de limpeza. O Clorox, né? Esse daqui, aqui ele tá mais caro. O Dolarama, por exemplo, ele tá 2,50. Vem, esse aqui vem, ele vem assim em torno de quase um litro. Então, vale a pena comparar. E aqui, olha que legal. Pra limpar a casa, é uma vassourinha. Você vem assim, ó. Um cabinho pra montar. Custa R$ 14,99. E aí você utiliza uns paninhos. Que são assim, ó. Eles podem ser usados por algum tempo. Meio descartáveis. E tem também os panos úmidos. Que a gente pode, ó. Colocar. Pra fazer a limpeza dos pisos. Que fica bem mais fácil. Esse aqui com 12, tá R$ 6,59. Que é aquele úmido. E aqui vem 32. Que é aquele mais sequinho pra tirar a poeira, né? No chão. R$ 11,99. É interessante. Aqui são espanadores. Esse é com longo alcance, ó. Pra áreas mais difíceis. E eles são também descartáveis após algum tempo de uso. Detergentes. Ó, tem da marca Selecione. Mas essa marca aqui eu gosto mais. A gente usa mais. Mas tem vários. Dá pra experimentar. Olha, encontra-se de tudo. E aqui são os congelados. E aqui são os congelados. As pizzas. São muito boas. Sempre tem promoção de pizza. Sempre tem alguma aqui. Então, é legal experimentar. Sempre que tá em promoção. Porque às vezes ela tá sete. Tem algumas que tá sete. E aí, você pode experimentar por R$ 4,99. Vale a pena. Já experimentamos quase todas. São muito boas. Aqui é coisinha de beber. Fraldas. Tem tudo. Aqui papinha. Quem tá chegando com crianças, às vezes. Aqui pasta de dente. Essa marca é bem popular aqui. E é boa. São produtos, olha. Que também tem no Brasil. Nossa, estão até com desconto. Aqui sempre que a gente vê essa plaquinha verde. São produtos com desconto. E você acumula pontos. Com esses pontos, que é um cartão. Que é gratuito. Você faz online. Você vai acumulando pontos. E vai tendo desconto. Às vezes eles dão R$ 10,00. Outros descontinhos. É interessante. O abate do valor total da compra. Aqui são os danones. Olha. Tem potes de danones bem grandes. Esse aqui tem R$ 750,00. R$ 2,99. Tá em promoção também. Tem muita coisa em promoção. Activia. Costuma ficar em promoção. Cada hora é um danone diferente. Agora uma coisa que é legal ficar atento aqui. É o papel higiênico. Olha. Esse tá com preço bom. Mas o preço de verdade é R$ 7,99. Aqui são oito rolos. E aqui eles falam R$ 16,00. Olha. Porque ele é mais grossinho. Ou ele rende mais. Então por isso que aparece R$ 16,00. Mas são oito rolos. Olha. Então vale a pena observar esses detalhes. Agora ele tá em promoção. Mas em geral o valor é bem mais elevado. Então sempre é bom aproveitar. Aqui lenço de papel. Todo mundo tem lenço de papel em casa. Por conta do inverno. Então também vende assim em quantidade. Aqui tem promoção também. Sempre essa plaquinha verde. Mas sempre é bom verificar. As diferenças entre os mercados. O Walmart. Outros aqui. Aqui é o leite. Os tipos de leite. Assim eles são mais baratos no saquinho. Mas esses são os mais práticos. E nos mercados maiores pode comprar assim galão grande. E compensa. Sai mais barato. Tudo o que se compra em quantidade aqui. Sai bem mais barato. Essa bolacha aqui. Muito legal. Muito boa. Tem de chocolate amargo também. É melhor. Porque às vezes o chocolate aqui é muito doce. Os sucos. Olha. Grandões. Chocolate. Isso aqui são 400 gramas. Aquelas massas prontas. Aquelas massas prontas. Farinha. Só para ter uma ideia. Aqui são aqueles queijos para fazer sanduíche. É bom comprar assim. Já vem com a fatia certinha. Ah, esse daqui vem em pedá. Ele vem aqui para a gente cortar. Mas tem uns. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se a gente encontra. Assim, olha. Já vem com as fatias, ó. Já vem prontinho. Essa marca também, ó. É Selecion. É mais barato. E é muito bom. Cada mercado costuma ter a sua marca. O Walmart tem a sua marca. Os potes de sorvete. Agora no verão tem promoção. Então, tem de todos os tipos de sabores. É diferente. São da Nesquices daqui. Muito bom. Pizzas em promoção. São as bebidas. Em algumas províncias do Canadá. Pelo que eu sei. Essas bebidas não são vendidas assim. Algumas não são vendidas no mercado. Tem um lugar próprio para isso. Mas as cervejas, assim. Algumas cervejas são vendidas aqui. Em Quebec. E até promoção. Tudo em promoção. Comprado em quantidade. Em promoção. Aqui tem mais cervejas. Tem marcas que só tem aqui. Outras marcas a gente encontra em outros lugares. Até no Brasil. Aqui tem também, ó. Sushi. Esse sushi é uma delícia. Aqui tá R$8,99. Vem com R$8. Uma delícia. Esse é o experimento. Os refrigerantes, assim, unitários, olha. Mas se comprar em quantidade é melhor. Esse é R$0,78 a latinha. Bem barato. Agora eu vou mostrar ali. O caixa, ó. E eu vou mostrar uma coisa curiosa. Que são as sacolas. Todo mundo tem essa sacolinha de compra. Ela é reutilizável. Porque se você não traz essa sacola. Você tem que pagar R$0,05 pelas sacolinhas de plástico. Então. Vale a pena mesmo. Trazer as sacolas. Usar as sacolas é super comum. As pessoas trazem já na bolsa. E colocam suas contas. O caixa aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do Metro. Pra conhecer um pouquinho do mercado dos produtos. E algumas dicas aqui. Do Canadá.